Olá, boa noite para quem já está chegando. A gente já vai começar uma aula muito especial aqui no grupo. A gente tentou fazer essa live há alguns dias atrás, mas aqui na minha cidade estava chovendo muito e a minha internet estava caindo. Hoje a gente vai tentar fazer de novo, eu espero que a gente consiga fazer a live do bolo salgado cremoso de frango e do lanche americano. Então, duas tortas frias, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu marquei para 8 horas, comecei um pouquinho antes para vocês me falarem aí se está legal. Ana Paula Juazeiro, boa noite. Camila Lima, boa noite. Vai me falando se vocês estão me escutando bem. Se a imagem está boa, coloquei uma luz ali para ficar um pouquinho mais claro, por isso que está com um pouquinho de sombra. Eu já estou com tudo preparado. Paula Goulart, boa noite, amiga. Boa noite, Rita Aparecida, Daniela, Sandra, Ana, Rosângela. Boa noite, meninas. A gente já está aí em 180, meninas. Já são 8 horas? Mel, vê para a mamãe se já são 8 horas. São 7,58. Então, ainda faltam dois minutinhos aqui segundo o meu relógio. Enquanto isso, vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ver legal? Não está travando? A Isami falou que está bom. Yolanda, boa noite. Jerusa, boa noite. Maria Fernanda, boa noite. Boa noite, meninas. Ah, que legal. Que bom que você estava ansiosa, meninas. Olha, na última aula, a gente tentou fazer essa live. Eu peço desculpa a vocês, eu peço desculpa a todo mundo que estava aí tentando assistir e não conseguiu, tá? Infelizmente, a minha internet não estava funcionando devido à chuva que estava muito forte aqui na minha cidade, gente. Então, me desculpe, mas hoje, com muita fé em Deus, a gente vai terminar a nossa aulinha. Eu preparei tudo aqui com muito carinho, com muito amor, como eu sempre faço, tá? Ah, então está beleza? Beleza, tá? A Carita falou que está legal, que está ouvindo bem. Então, meninas, hoje eu deixei tudo preparado para a gente começar a nossa aulinha, tá? Já são oito horas, meu? Quase, 7,59. Então, faltando um minutinho, vamos aguardar. Ó, está dando para escutar o sino aí, meninas? Então, aqui deu oito horas, vamos começar a nossa aula. Boa noite para quem está chegando agora. Meu nome é Diane Cardinot. Eu sou uma das moderadoras aí do nosso grupo Receitas de Dia. Sejam todas bem-vindas para quem está chegando aí pela primeira vez na live, tá? O nosso grupo, gente, ele oferece totalmente grátis essas aulinhas que a gente faz com todo carinho para ensinar receitinhas para vocês, tá? Toda semana, eu, a Liliane ou alguma outra menina convidada vem fazer uma aula ao vivo para vocês. Hoje a nossa aula vai ser bolo salgado cremoso de frango e lanche americano. Duas tortas frias, dois sabores diferentes para vocês. Então, prazer. Meu nome é Diane Cardinot. Sou moderadora do grupo Receitas de Dia. Bom dia, participei esse ano do Masterchef na prova da torta de limão. Tem um canal no YouTube que se chama Diane Cardinot, receitas para todo dia, que eu já vou pedir para todos vocês ir lá, se inscrever e dar essa força para mim. E também tem a página de receitas no Facebook, receitas para todo dia. Eu aguardo vocês lá e vamos começar. Boa noite, meninas, e sejam bem-vindas. Bom, eu trouxe duas opções para vocês, meninas. Nem todos vocês, que eu sei aí, imagino, não tem essa forminha aqui que a gente chama de forma de bolo inglês ou forma de pão de forma, né? Então, hoje eu vou fazer duas montagens da torta. Uma aqui na forma de bolo inglês e uma na caixinha de leite, meninas. Olha que ideia sensacional. Dá para montar a tortinha na caixinha de leite, tá? E já fica uma porção bem legal, quase um palmo aqui meu, que vocês já podem vender na caixinha para o seu cliente ou dar de presente, tá? Então, vamos começar, meninas. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como eu forro a minha caixinha para começar a montar a minha torta. Então, eu deixei separado aqui, ó. Deixa eu ver, parece que esse daqui é o maior. Ó, sabe esses plásticos, meninas? Essas bolsinhas, quando a gente vai na pera, quando a gente vai no sacolão, a gente leva as frutas, os legumes para casa, sabe? Ó, eu abri uma sacolinha dessa, essa daqui foi uma que eu comprei até pão, tá? Até com preço que é ainda. É, eu vou colocar, ó, a minha sacolinha aqui na minha caixa. Pode ser papel filme, pode ser uma outra sacola que esteja limpinha, não tem problema nenhum, tá bom, meninas? Vocês vão forrar a caixinha de leite, ó, forrar, tá? E vamos deixar ela de ladinho que a gente vai fazer o recheio agora do nosso lanche americano. Vamos lá, meninas? Olha que legal. Quero dar boa noite para todas vocês que estão chegando aí, que já estamos em 800 meninas ao vivo. Olha que legal. Vocês vão amar essa receitinha. Ó, eu já peguei um recipiente aqui e coloquei 200 gramas de maionese. Então, agora, eu vou pegar o meu presunto, que já está raladinho, 200 gramas de presunto. Vou colocar aqui na minha maionese. Pode ser peito de peru, pode ser um presunto de frango, o que vocês gostarem mais. Então, eu estou usando presunto normal aqui, tá bom? Mais 150 gramas de mussarela, ou 200 gramas, tá? Pode botar meio a meio aí, 200 de presunto, 200 de mussarela ralada, tá? Pode ser o queijo prato também aqui raladinho, tá bom, meninas? Vou colocar também meia latinha de milho verde, tá? Meia latinha. Eu já deixei todos os ingredientes separadinhos para ser mais rápido na nossa aulinha, tá, meninas? Azeitona. Essa azeitona está picadinha, tá? Sem o caroço. Nunca coloquem, meninas. Azeitona com caroço na receita de vocês. Isso é perigoso, tá? Ó, já vou dar uma mexidinha para a minha maionese subir. Para quem está chegando agora, boa noite. Estamos fazendo lanche americano. É uma torta fria, tá? É uma torta fria de queijo, presunto e picles. Ó, estou começando a misturar os meus ingredientes. Agora eu vou colocar também uma cenoura média raladinha, tá? Ó, vou colocar aqui também. E cheiro verde picado, a gosto. Eu estou utilizando mais ou menos um terço de xícara. Eu não gosto de colocar muito porque é para não brigar com picles que eu vou colocar, tá? Ó. Agora, meninas, aqui é só misturar bem. Quem não quiser utilizar a maionese nessa receita aqui, pode trocar pelo requeijão cremoso. Uma parte de requeijão, uma parte de creme de leite ou só creme de leite, tá? Ou maionese com creme de leite. Isso vai a gosto de vocês. O que a gente quer aqui é que o recheio fique cremoso, tá? Que fique todo mundo juntinho, ó. Que delícia, meninas. Quem quiser aqui acertar o sal, colocar um pouquinho de pimenta do reino, a hora é agora, tá? Janileide, primeira vez que está me assistindo. Boa noite, seja bem-vinda, amiga. Vânia, Lúcia, Feliciano. Meninas, sejam muito bem-vindas. Estamos fazendo torta fria. Olha, meu recheio já está bem cremosinho, tá? Misturei bem. Então, agora nós vamos pegar o nosso pão. Pão de forma. Olha, meninas. Já deixei aqui, ó. O pão, eu tirei um pouquinho da casca deles. Quem viu a outra aula, ou a minha outra aula de torta salgada, ó. Eu não tiro muito, tá, meninas, ó. Mais ou menos, para vocês não perderem muito o pão. Não precisa tirar muito, tá? Quem quiser, vai fazer para a família. Beleza, tira. Quem vai fazer para vender, não precisa, gente. Não faz tanta diferença. Só tira o excesso, tá? Então, ó. Deixa o pão aqui. Vamos pegar a caixinha que a gente já forrou com plástico. Ó, quem está chegando agora, isso aqui é uma caixinha de leite. Eu tirei a parte dela, ó. Tá vendo a parte da frente dela aqui? Deixei os dois fundos aqui. Agora, botei um plástico, plástico de sacola normal. E agora, eu vou montar a minha torta aqui dentro. Para ela ficar bem retangular, bem bonitinha. Tá bom, meninas? Meninas, boa noite. Sejam bem-vindas. Quem está chegando agora, a gente está fazendo lanche americano. Uma torta fria, tá bom? Depois, eu vou postar lá no grupo a receita completa, com as quantidades. E também vou deixar postado no meu canal no YouTube. Giane Cardinol, receitas para todo dia. Tá bom, meninas? Vamos montar a nossa tortinha. Ó, plástico. A gente vai pegar a fatia de pão. E vamos forrar aqui, ó. Colocar a fatia de pão lá no fundo, meninas. Olha que legal. Cabe aqui, certinho, ó. Duas fatias. Porque isso também, meninas, vai depender do pão aí de vocês. Tá vendo, ó? O meu deu certinho, ó. Não sobrou aqui, ó. Não está sobrando, tá vendo? Não pode deixar sobrar, tá? Tem só um pedacinho aqui, que eu vou cortar. Vou pegar emprestado aqui, ó. Um pedacinho do outro colega aqui do pão. E vou colocar aqui. Tá, ó. Olha lá, ó. Remendei ali, ó. Tá vendo, meninas? Então, isso vai depender do pão de vocês. A ideia é que vocês cubram o fundo aqui bonitinho, tá? Que fique assim. Aí nós vamos vir com o recheio, ó. Nosso recheio que a gente já misturou. Quem está chegando agora, o recheio é presunto raladinho, mussarela raladinha, cenoura, milho, azeitona picadinha, cheiro verde, maionese. Ó. Eu coloco aqui, para esse tamanho, que é a caixinha de leite, mais ou menos duas colheres de sopa, bem cheias de recheio. Tá bom, meninas? Ó. Aí a gente vai vir com esse negocinho aqui, ó. Bem legal. Muitas meninas devem conhecer, ó. Nada mais é do que um pepino em conserva. Ah, Gi, eu não gosto. Na minha cidade não tem. Não tem problema. Não precisa colocar, tá? Ou pode trocar também por palmito. Gente, isso aqui é só para ficar legal, só para dar um diferencial. E para a gente chamar de americano. Tá bom? Ó, então eu cortei ele em rodelinhas e agora eu vou colocar aqui por cima do meu recheio. Já vou mostrar aí para vocês como é que fica. Depois nós vamos montar uma tortinha dessa daqui no potinho, meninas. Para quem quer fazer para vender. Isso aqui vende muito. Tem um custo bem legal, uma aceitação bem legal também, tá? Então, para quem for fazer aí para vender, E aí, meninas, não sai da live, fica. Que a Gi vai mostrar para vocês como que faz depois no potinho. A gente também vai aprender a fazer um chantilly de batata. Maravilhoso, delícia, para vocês confeitarem e fazer até bolo de aniversário salgado. Tá? Ó. Coloquei o picles. Olha que bonitinho. Aí nós vamos vir com mais pão, tá? Quem está chegando agora, estamos fazendo lanche americano. É uma torta de pão, de forma frio, de queijo, presunto, picles, cenoura, milho, tá, meninas? Um recheio cremoso delicioso. Ó. Ali já vi que está faltando pão. Tá vendo, ó? Tá vendo o buraquinho? Então, já cortei e já vou remendar. Que eu falei com vocês. Não deixa buraquinho. Tapa tudo aí, para a torta ficar bem bonitinha. Tá, meninas? Ó. Mais pão, mais recheio. Dessa vez, eu não coloco o picles. Eu só coloco uma vez, tá? Para não ficar muito forte. Porque nem todo mundo gosta, né? Do sabor do picles, tá? Meninas, hoje eu estou sozinha. Normalmente, quem já acostuma a ver as minhas lives aí, já acostumou comigo, meu marido, o Vitor, normalmente, me ajuda. Picles em conserva. É. Ele é salgado, sim. Mas vocês podem lavar ou podem trocar, gente. Por outra coisa, tá bom? Hoje eu estou sozinha, por isso eu não estou conseguindo responder muito vocês aí, tá? Mas eu vou pedir um pouquinho de paciência que depois, quando acabar a live, quem tiver dúvida, pode me mandar mensagem. Pode deixar mensagem lá no grupo, no post, tá? Que eu vou deixar a receita lá. E também pode me mandar mensagem no meu mês. Você pode mandar mensagem lá no YouTube, no meu canal. Não precisa ficar com dúvida, tá, meninas? Eu vou responder todo mundo depois, tá? Ó, coloquei mais recheio. Agora nós vamos colocar a última camada de pão, tá? Aqui ficou um buraquinho só no meio. Vou cortar aqui o pão. E vou colocar ali pra não ficar nenhum buraquinho na torta. Ó, meninas, já montamos a nossa primeira tortinha. Então eu venho com plástico, cubro toda a minha tortinha, porque agora nós vamos levar pra geladeira, ó, dar uma apertadinha assim pra ela compactar, tá? E agora eu vou levar lá pra geladeira pra ficar pelo menos uma hora na geladeira, pra gente desenformar ela bem bonitinha. Mel, põe lá na geladeira pra mamãe, por favor. Minha ajudante Melissa, minha filha linda. Bom, meninas, então eu já ensinei a fazer o lanche americano. Vamos pro próximo agora que a gente vai montar, ó, aqui na forma, pra quem tem a forma, né? Vai ficar uma torta maior, mais comprida, tá? Também vou ensinar duas decorações hoje pra vocês. Vamos montar agora o bolo salgado de frango cremoso. Delicioso e super fácil de fazer, tá? Então vamos lá, mesma coisa. Já deixei o recipiente aqui com 200 gramas de maionese, tá? Pode trocagem? Pode. Creme de leite, requeijão, meio de maionese, meio de requeijão, meio de requeijão, meio... Vocês é que decidem. O recheio precisa ficar cremoso, tá? Então, a maionese, aqui, ó, é o meu frango desfiado. Quem já conhece, já foi lá no meu canal, já viu a receita da torta, da outra torta salgada, sabe como eu faço o meu frango. Refogo alho, cebola, pimenta do reino, tá? Deixa o frango, o peito de frango em cubos, de ficar bem dourado, bem dourado na panela de pressão. Depois que ele dourou, cubro com água, quase até cobrir com água, tempera aí com o tempero de vocês, ponho na pressão mais ou menos 20 minutos, abro, depois que ele cozinhou, tiro o excesso de líquido, tampo a panela, chacoalho, o frango já sai da panela desfiado. Ó, temperado e desfiado. É esse que eu vou usar agora pra fazer aqui o recheio da minha torta. Então, eu tô aqui com 500 gramas de peito de frango. Rosa Marinho, amor, seja bem-vinda, primeira vez que você tá assistindo, tá? Seja muito bem-vinda, espero que você aproveite aí a aulinha, tá? Simone Dias tá aí, um beijo, Simone, um beijo, amigo. Obrigada por estar aí, tá? Obrigada por liberar o espaço no grupo também. Tenho certeza que as meninas também ficam muito felizes de a gente estar disponibilizando a aulinha aqui, tá? Um beijo, Simone. Ó, meninas, vamos colocar aí o frango, o frango desfiado. E agora vamos vir com os outros ingredientes. Ervilha, tenho meia lata aqui de ervilha, milho verde, meia lata aqui também de milho verde, azeitona picadinha, eu tenho mais ou menos 100 gramas de azeitona picadinha aqui. Vai a gosto, tá, meninas? Tem gente que gosta de mais, tem gente que gosta de menos. E cheiro verde também, bem picadinho, tá, meninas? Também a gosto. Quem quiser colocar coentro, quem quiser colocar manjericão, fica muito gostoso também. E vou colocar também, meninas, meio pacotinho de molho de tomate pronto, tá? Ó, é isso. O recheio é basicamente isso daqui, ó. Quem quiser colocar aqui um creme de leite para ficar ainda mais cremoso, pode colocar. O meu, hoje, já sei que vai ficar bem cremoso, ó. Nem comecei a misturar, meninas, ó. E já está dando para ver que está muito cremosinho, bem molhadinho, tá, ó. É só misturar bem todos os ingredientes. O meu frango já estava temperado ao meu gosto, tá? Ó. Mistura bem aí todos esses ingredientes. Vai ficar um recheio bem molhadinho e bem cremoso, tá? Para o nosso pão não ficar seco. Tá bom, meninas? Vocês estão vendo legal? Silene, primeira vez, seja bem-vinda. Dicione, falou que está gostando muito, que está amando. Bem-vinda. Então, meninas, ó. Vamos começar agora a montar, então, na forma a tortinha de frango. Mais uma vez, ó. Peguei mais uma sacolinha, ó. Gente, está vendo? Tem até o preço aqui, ó. Sacolinha que a gente compra as coisas na feira, no mercado, tal. Eu abro ela e vou forrar. Ah, Gi, por que você não usa papel filme? Porque nem todo mundo tem papel filme em casa, meninas. E eu quero fazer uma coisa aqui que vocês olhem e façam. Poxa, vou fazer, vou fazer agora, porque eu tenho as coisas, né? Então, é por isso que eu trago essas opções aí para vocês, ó. Forrei a minha forma com plástico, tá? Meninas, só reafirmando, depois eu vou deixar a receita completa lá no grupo, tá bom? Também vou deixar a receita lá no meu canal no YouTube, Gianni Cardinó, receitas para todo dia. Eu já peço com muito carinho, com muito respeito para vocês aí ir lá no meu canal e se inscrever. Todas as receitas que eu posto lá no grupo, eu estou sempre colocando o vídeo no meu canal, tá, meninas? Eu faço tudo com muito carinho, com muito amor, sempre pensando em vocês, tá? Eu também vou fazer um pedido que vocês aí do grupo já conhecem, a Liliane, vai lá no canal da Liliane, o nome é Cozinhando com a Li, Li com Y, tá? Também já se inscreve no canal dela, é a outra moderadora que também faz as aulinhas ao vivo para vocês com todo carinho. Tá bom, meninas? Dado o recadinho, vamos continuar com a aulinha. Ó, pão de forma, tiramos as beiradinhas, vamos forrar toda a nossa forma com o pão, tá? Ó, ficou um espacinho ali, vou cortar uma fatia e vou fazer o remendo ali, vou fazer o remendo ali, não pode ficar nenhuma parte da forma sem o pão, para não desmontar depois, tá bom? Mel, você tira a fofinhazinha daqui, fazendo um favor? Ó, já vi que tem um outro buraquinho aqui na minha forma, também já vou pegar um outro pedacinho de pão e vou fazer o remendo, meninas, ó, a gente vai remendando, ó, deu pra ver aí, ó? Então, forrei toda a minha forma com o pão, tá? Agora, eu vou colocar o recheio cremoso, tá vendo? Ó, como o recheio, ele fica bem cremoso, agora, esse recheio, esse pão, não precisa nem molhar, porque o próprio recheio já vai molhar o nosso pãozinho, ó, tá bom? A gente vai fazer uma camada aqui, ó, aí a camada, meninas, é a gosto de vocês, tá? Nessa minha forma aqui, que é um pouquinho maior do que a caixinha de leite, eu coloco mais ou menos de três a quatro colheres de sopa cheia de recheio, tá? Ó, ó, recheio bem, vamos colocar, vamos colocar mais uma camadinha de pão, ó, lembrando, meninas, gente, Babi tá querendo subir aqui na mesa, quem conhece Babi? Quem já viu Babi aí nas outras lives? Babi é minha gatinha, gente, ela, ó, ela tá doida pra subir aqui, daqui a pouco vou ter que brigar com ela, porque, né, gente, não tá, ó, compacta bem o pãozinho, dessa vez minha fatia de pão tá com um pouquinho maior, não ficou nenhum buraquinho, então, mais recheio, meninas, ó, a gente tá fazendo bolo salgado de frango, um bolo salgado cremoso, tá? ó, depois a gente vai confeitar com um chantilly de batata, então, não sai daí, não perde, meninas, a aulinha, eu fiz com todo carinho pra vocês, tá? Porque da outra vez a gente não conseguiu terminar, mas eu, eu conversei com a Simone, falei com a Simone, Simone, eu não posso deixar assim, eu preciso terminar essa aula, as meninas não merecem ficar sérias, ó, tá? Coloquei aí, mais recheio, e agora eu vou vir com a minha última camadinha aqui, de pão, então, meninas, essa tortinha aqui que a gente tá fazendo, ela vai ficar com duas camadas de recheio, tá? toda vez que sobrar o espacinho, opta por deixar o espaço no meio, não deixa que não, porque senão na hora de vocês confeitarem, pode quebrar o pão, então remenda sempre no meio, tá? Ó, ficou ali, vamos vir com um pedacinho de pão, ó, e vou remendar aqui, tá? Aperta bem o pão, ó, deixa juntinho, cobre, leva pra geladeira, tá? pode ficar até de um dia pro outro na geladeira, né, ó, não tem problema, tampa bem, pra não ressecar a tortinha, leva pra geladeira, uma hora a gente já vai confeitar, enquanto isso, eu vou ensinar pra vocês a fazer, o chantilly de batata, meu, leva pra mamãe pra geladeira, por favor, coloca lá na parte mais geladinha, tá? obrigada, ó, meninas, então, quem tá chegando agora, estamos fazendo, duas tortas frias, a lanche americano, e o bolo salgado, bolo cremoso, bolo salgado cremoso de frango, a gente já montou, uma na caixinha de leite, e uma na forma de bolo inglês, agora eu vou ensinar pra vocês a fazer o chantilly de batata, ó, não é difícil, é super facinho, tá? quem não quiser, quem quiser fazer o purê mais cremosinho aí, como já tá acostumada, também vai ficar uma delícia, vocês aqui mandam, tá? ó, aqui, meninas, eu tenho, ó, só a batata, que eu cozinhei, cozinhei sem casca mesmo, não cozinhei com casca, cozinhei a batata normal, cortei ela em rodelinha, coloquei na água fervendo, deixei até ela ficar bem molinha, a minha, eu passei no processador, quem não tiver, amassa com amassador de batata, amassa no garfinho, só que depois o cuidado que vocês vão ter é, passa numa peneira, ou amassa bem, se certifica que não vai ficar pedacinho de batata, porque a gente vai usar o bico de confeitar, e pra não entupir, quem não for usar o bico de confeitar, não precisa, é só deixar um purê bem cremoso, tá? que ele já fica delicioso, ó, minha batata, eu amassei, passei na peneira, agora eu vou vir, tenho 500 gramas, de batata amassada aqui, tá? Vou colocar nele, 200 gramas, 200 não, desculpa, 100 gramas de requeijão cremoso, tá? Então, vocês vão colocar na batata, já amassadinha, o requeijão. Meninas, boa noite, tá? Sejam bem-vindas, aí, quem tá chegando agora, eu quero mandar um beijinho especial aqui, pras minhas amigas do grupo, Rosana Ortega, um beijo pra você amiga, obrigada por estar sempre aí comigo, Carol Araújo, Patrícia Andrade, Estela Fabiana Azevedo, que me deram a maior força, quando a minha live deu errado da outra vez. Meninas, muito obrigada, vocês moram no meu coração, vocês são maravilhosas, meninas, esse grupo, ele muda a vida da gente, ele é maravilhoso, a gente tem que agradecer muito a Simone Dias, a nossa administradora, por proporcionar tantas amizades legais no grupo, igual que a gente tem. Obrigada, Simone, sinta-se beijada por todas as meninas do grupo aí, tá bom? Vamos continuar, o nosso chantilly de batata, ó, coloquei, o requeijão cremoso, agora eu vou colocar, ó, meia caixinha, quase meia caixinha de creme de leite, tá? Aí vocês vão, agora, dar uma misturadinha aqui, ó, com a colher, ou com o fuê aí que vocês tiverem, só para não fazer muita bagunça aqui, ó, porque a gente vai usar agora, a batedeira, porque eu quero esse recheio aqui, bem cremoso, para ele virar o chantilly, tá bom? Quem não tiver a batedeira, ou não quiser usar a batedeira, só mistura bem, gente, com uma colher, uma colher de palma, uma colher mais firme aí, até ficar bem cremoso, bem fofo, tá? Ó, eu vou bater com a batedeira, mas vocês podem utilizar, eu vou melhor para vocês, tá? Ó, é só bater, minha, bate bem batidinho aí, para ele ficar bem cremosinho, se ver que está muito duro, põe um pouquinho mais de creme de leite, eu estou achando que o meu está muito duro, vou botar um pouquinho mais de creme de leite, ó, agora sim, ó, tá? Vamos bater, vamos bater, Pronto, ó, já ficou bem cremosinho, mas ele ainda está firme, tá vendo, meninas? Ó, essa parte aqui, eu vou utilizar, para trabalhar com o bico, então, ó, vou pegar o meu saco de confeitar, tá? Ah, só um minutinho, meninas, que eu vou pegar um copo aqui, para ajudar a colocar o, 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 Voltei! Fui pegar um copo, fica mais fácil para colocar a, o chantilly aqui no bico de confeitar, tá? Ó, olha, meninas, como é que ele ficou? Ele está firme, mas ele está bem cremosinho, tá vendo, ó, a gente bateu a batata espremida, requeijão, creme de leite, tá? Ó, vamos agora colocar aqui, no saquinho de confeitar, que a gente vai confeitar, depois, as nossas tortas, para ficar bonita, tá, meninas? Ó, vamos encher um pouquinho aqui, essa parte, que a gente vai confeitar, já, já, as nossas tortas, ó, meninas, tá vendo? Colocar mais um pouquinho, fica bem bonita a torta, para depois a gente colocar a foto lá no grupo, tá? Junto com a receita, tá, ó, com o meu bico aqui, é um bico, um bico pitanga, eu acho que eu nem vi direito lá com o bico que eu peguei, tá? Um saquinho aqui de confeitar, ó, vou deixar reservado aqui do ladinho, onde já vai usar. Aí, nesse restante aqui, eu vou colocar o resto do meu creme de leite, tá? Porque aí, eu quero mais cremoso ainda, que é o que a gente vai passar em volta da torta, sabe, meninas? Então, como ele não precisa ficar firme, para aguentar o bico de confeitar, a gente termina de colocar o creme de leite, e aí, só mistura mesmo com a colher, ó, nem precisa mais de batedeira, ó, ó, bate bem o creme de leite aí, e quem tiver um fuê, meninas, melhor, tá? Eu não estou utilizando, para vocês verem que dá para fazer com a colher, ó, aí ele vai ficar mais cremoso, deu para ver, ó, a diferença do outro? Um mais firminho, um mais cremosinho, tá bom, ó? Meninas, antes de colocar na torta, prova o chantilly de batata, vê se está faltando sal, vê se está faltando tempero, tá? Para ficar gostoso, tem que estar bonito, mas tem que estar gostoso, tá? Ó, sim, meninas, depois eu vou colocar a receita lá no grupo, acompanha a aulinha, presta atenção no passo a passo, porque a receita com as quantidades, eu vou postar lá no grupo, também vou postar no meu canal no YouTube, Giane Cardinó, receitas para todo dia, tá bom, amores? Então, não precisa, é, ficar, é, com a receita não, vocês vão ver a receita lá no grupo depois, tá bom? Tá bom? O grupo é, é, receitas dia a dia, o grupo do Facebook, porque já vi que alguém está perguntando aí, tá? A batata eu cozinhei na água com sal, sim, tá? Já cozinhei com sal, mas eu já tinha provado ela antes e vi que o sal estava bom, porque depois eu coloquei requeijão que também tem sal, tá? Então, agora eu vou pegar a torta lá na geladeira, para a gente começar a confeitar, tá? Vou ensinar para vocês a fazer uma florzinha de salame, uma florzinha de cenoura, vocês vão amar, gente, fica muito lindo. Ah, tive a ajudinha aqui. Então, deixa eu tirar essas coisas aqui, para a gente abrir espaço, né, meninas? Mô, quer entrar para você ver se, no grupo ali, para ver se tem dúvida? Ó, meninas, só estou dando um jeitinho aqui, para a gente começar a confeitar, a parte legal da nossa aulinha agora. Ó, pegar um pratinho, vou colocar aqui, que eu vou ensinar vocês a fazer, uma florzinha de salame, tá? Vocês estão conseguindo ver, gente? Tá tudo bem aí? Tá tudo certinho? A receita, meninas, para quem está perguntando, vai ficar salva lá no grupo, tá? Depois eu vou postar, vou postar a foto com o resultado da nossa live e vou deixar lá no grupo receitas dia a dia, tá, meninas? E também no meu canal no YouTube. Bom, vamos começar? A gente começou a montar pelo lanche americano, que a gente fez, montou na caixinha de leite, tá? Ó, então, agora nós vamos desenformar, ó, puxa o plástico, tá? Vem com a bandejinha ou com o potinho aí que vocês vão estar utilizando e com muita calma, meninas, ó, vai puxando aí a caixinha. Meninas, não tenha pressa para fazer essa parte aqui, vai devagarzinho, que vai dar certo. Ó, puxa um pouquinho o plástico, aperta um pouquinho, pede adeus e vambora. Deixa eu acertar ela aqui para não ficar torta. Ó, olha aí, meninas, olha que fofura, montada na caixinha de leite, tá vendo? Dá super certo. E olha que nem ficou muito na geladeira, se vocês deixarem o tempo correto, fica melhor ainda, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com a nossa tortinha, põe retinho aí, tá? Na bandejinha de vocês e vamos pegar o chantilly mais molinho e vamos passar sobre toda a nossa tortinha, sobre todo o nosso lanche americano. Ó, esse aqui para quem chegou agora é um lanche americano de queijo, presunto, cenoura raladinha, picles que é o que é o pepino em conserva, tá? É uma receita deliciosa, bem diferente e para quem for fazer para vender bem lucrativa, tá meninas? Ó, aqui não tem mistério, pega o chantilly, leva aqui, ó, e passa, tá vendo? O chantilly mais molinho, ele espalha bem na tortinha, tá? Para trás? Está dando para ver agora, meninas? Vê se melhorou, ó, só estou passando em toda a minha tortinha, ó, estou passando o creminho de batata, o chantilly de batata em toda a minha, em todo o meu lanche americano aqui, ó, não tem mistério, vocês veem que eu estou fazendo com a colher mesmo, não peguei espátula, tá? Eu quero que vocês vejam que é possível fazer sem ter nada diferente aí, com a colher mesmo, é só espalhar, ó, pensa que vocês estão passando manteiga no pão aí, ó, e vai espalhando, tá? lambuza a sua tortinha aí com o chantilly, não tenha pressa para fazer isso aqui, para o seu pão não esfarelar e a sua tortinha não desmontar, ó, alisa com carinho, vocês estão vendo? Está dando para ver? Tá? É só isso, ó, e vocês não têm noção do cheiro maravilhoso, gente, que é esse lanche aqui, o cheiro dele, olha, que delícia, é muito bom, tá vendo, ó, agora eu vou vir com uma faquinha, tá, uma faquinha, e acerta assim, meninas, ó, sem ser com essa parte aqui da serra, com essa parte aqui, ó, eu venho aqui, ó, e puxo assim, só, só um pouquinho, só para deixar retinho, ó, ele vai sair no excesso, vocês voltam para cá para não perder, ó, tá, e aí, meninas, vocês estão gostando? eu espero que sim, ó, tem alguma dúvida aí, amor, alguma coisa que eu posso melhorar? só está perguntando como é que pode fazer o chantilly, como é que faz que ela perdeu o chantilly de batata, o que que leva? Chantilly de batata, batata bem cozida, bem espremida, ou passada no processador, tá, já com sal, requeijão cremoso, creme de leite, bate na batedeira, até ficar bem cremoso, metade eu deixei mais firme, coloquei no saco de confeitar, metade eu coloquei mais creme de leite, para ficar mais cremoso, e passei em volta aqui já, ó, do meu lanche, tá, então, feito isso aqui, agora a gente vai confeitar, ó, não precisa, meninas, ficar, é, ah, eu não quero confeitar, não precisa, vem batata palha, põe tudo, tá, põe uma, um pepininho, que eu já vou mostrar para vocês aqui, como o nosso leva pepino em conserva, eu vou decorar com pepino, ó, vou colocar aqui, ó, eu faço uma ondinha, e vou para cima e para baixo, ó, com o meu biquinho de confeitar, olha que bonitinho, menina, não vou fazer nada difícil, não, ó, tá, vou fazer uma sainha aqui, ó, tá, ó, quem não quiser, quem não souber, não precisa, tá, eu estou só dando uma ideia de decoração, meu bico já até, oi, vocês estão conseguindo ver, porque tem algumas meninas que não estão sabendo arrastar, vamos, para o lado, gente, é só pegar em cima da, da mensagem assim, ó, fazer assim para o lado do celular, que vai sumir as mensagens, vocês vão conseguir ver, fez aí, põe o dedinho assim das mensagens, Ju, joga para o lado, tá, ó, ui, ó, tá vendo, eu estou fazendo uma, uma, uma sainha nele aqui, gente, não precisa fazer, quem não quiser, é só para ficar bonitinho, vê se vocês conseguem ver, tá, deixar aqui, aí, eu já deixei aqui, pepino, tá, pepino fresco, eu cortei, umas rodelas, inteiras, e umas rodelas, na metade, então agora eu vou vir aqui, ó, em cima do meu trabalho de bico, vou colocar, uma rodelinha inteira, uma rodelinha pela metade, tá, ó, olha que bonitinho, meninas, que vai ficar isso daqui, olha que diferente, e olha que gracinha, olha, já dá vontade de comer, né, ó, então é assim, é só intercalar, ó, um inteiro, um pela metade, bom, um inteiro, aqui em cima da sainha, que a gente fez, ah, Gia, não sei trabalhar com bico, não quero fazer sainha, não tem problema, faz uma caminha de batata palha, vem com as rodelinhas de pepino, olha, meninas, que lindo, isso aqui, gente, serve até para um bolo de aniversário, vocês vão arrasar, se vocês fizerem, as clientes de vocês, quem for fazer para vender, vão amar, olha aí, tá vendo que bonitinho, ó, você faz na volta dele tudo, tá bom? Então, agora, vocês podem, fazer aqui em cima também, decorar aqui em cima, ó, acho que o meu bico, ele tá, acho que a minha batata, ó, faz como a professora falha, e não como a professora faz, hein, meninas, ó, acho que entupiu aqui, ó, vou fazer só um pouquinho aqui, ó, só umas gotinhas, ó, só uma graça aqui, ó, e vou vir agora com as rodelinhas mais grossas de pepino, vou colocar assim, ó, e tô pegando a inteira, é a metade, é a metade, meninas, metade, ó, um pouquinho mais grossa, e vou fazer essa decoração aqui, ó, ó, só coloquei o pepino aqui, meninas, nada além, nada demais, tá, ó, tá vendo aí, bonitinho? Assim? Uhum. Então, meninas, coloquei o pepino aqui, a decoração é a gosto, eu tô dando uma opção aqui, que eu achei bonitinho, tá, eu vou vir agora, ó, batata palha, tá, ó, vou fazer uma caminha aqui com a batata palha, pode ser a cenoura ralada também, tá, que como eu vou usar uma florzinha de salame, que eu vou ensinar vocês a fazer agora, eu optei por colocar a batata palha para fazer um contraste de cor, tá, ó, faz uma caminha aí, de batata palha, e agora eu vou colocar minhas florzinhas, meninas, ó, olha aqui como é que fica, que fica bonitinho, a florzinha de salame, ó, eu vou enfiar ela aqui, como é que faz essa florzinha? Super simples, vocês vão pegar uma modelinha de salame, vão dobrar aqui, ó, no meio, meio circo, tá, da Melheira Gomes perguntou se pode tingir, pode, o purê, o chantilly, é, com certeza, até falei na outra aula, dessa vez estou esquecendo de falar, fica muito lindo, vocês colocarem corante comestível no chantilly de batata, vocês podem usar a criatividade, fazer de várias cores, vai ficar a coisa mais linda do mundo, tá, meninas, pode sim, com certeza, não rouba o sabor, se eu só terminar de ensinar aqui, ó, com a voltinha pra cima, vocês vão enrolar, meninas, é só enrolar igual um buquezinho, olha, olha aqui, tá pronta a florzinha, vocês vão pegar um palitinho de dente, vai quebrar, só um pedacinho que vocês vão pegar, pra não ficar sobrando, e vão prender a florzinha, ó, a Tânia é larreio, tá, quem não gosta de pepino, enfeita com o quê? Então, quem não for usar o picles, vocês podem também enfeitar com a cenoura, que eu já vou ensinar, ó, vou ensinar vocês a fazer essa florzinha aqui, olha que bonitinho, de cenoura, olha, já vou ensinar, pode se fazer com, é, decorar com a florzinha, com tomatinho e cereja, vou mostrar aqui pra vocês, uma outra forma de decoração, na torta de frango, vou fazer mais uma florzinha aqui, ó, dobra no meio, salame, com a voltinha pra cima, vocês vão enrolar, como se fosse um buquezinho, ó, fica uma florzinha, meninas, tá, aí vocês vão vir, com um pedacinho aí do, do palitinho de dente, se ficar, vocês tiram aqui o excesso, e enfia a florzinha, na tortinha, a gamineira perguntou de novo, se o corante é em gel, pode ser o corante em gel, sim, mas pode ser o líquido também, e peraí que minha florzinha desmontou, deixa eu fazer de novo aqui, meninas, ao vivo, né, ao vivo, tudo é mais difícil, mas a gente vai fazendo com cuidado, com calma, que a gente consegue, tá, vocês estão gostando? A Sinéia curte, eu adorei, ah, que bom, a Sinéia, que bom, fico muito feliz, e Simone falou que adora, olha o meu salame, que Simone? Simone Dias, Simone Dias, ah, Simone eu também, ah, quem quiser colocar, coloca também no recheio da torta, vai ficar delicioso, tá, ó, põe lá metade salame, metade presunto, meninas, ah, fala a verdade, olha que fofura, gente, olha isso, olha que bonitinho, o que vocês acharam? Eu tô amando, eu achei que ficou muito fofa, a nossa primeira tortinha, nosso lanchinho, americano, americano, vamos fazer agora a torta cremosa de frango, vamos decorar ela? Meninas, depois quem fizer, fizer uma decoração diferente, manda lá no grupo, eu vou amar ver, tá, vou deixar o lanche aqui, ó, de ladinho, depois a gente pega ele de novo, e não sai daí, que eu vou ensinar vocês a montar no potinho também, tá, pra quem quer ver, ó, meninas, a florzinha, de cenoura, ó, por quê? Porque é difícil achar o cortador de florzinha, então, eu vou ensinar pra vocês a fazer sem o cortador, tá, deixa eu ver onde tá minha faca, aqui, achei, meninas, o que que eu fiz? Cortei uma rodela de cenoura, não tá muito grossa, não tem nem meio dedo aqui de grossura, agora o que que eu faço? Eu faço mini triângulos na minha cenoura, vou mostrar pra vocês, ó, eu corto mini triângulos, ó, tá vendo? E aí eu vou montando a minha florzinha assim, ó, fiz um triângulo aqui, viro pro lado, faço outro triângulo, ó, Rita falou que você explica muito bem, Rita Neto Antônio, obrigada Rita, meu amor, tô precisando de elogio, meninas, hoje o meu dia não foi dos mais fáceis, depois também da última live que eu não consegui terminar, fiquei um pouco triste, mas Deus é maior, né meninas, e vocês estão aí pra me dar essa força, muito obrigada, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá? no camonca, falou que sábado vai fazer pro marido dela, que é aniversário dele. Ah, parabéns pro seu marido, tenho certeza que vai ficar deliciosa, tá? E põe a foto lá no grupo que a gente quer ver. Ó, meninas, não ficou a coisa mais linda do mundo, porque eu tô parando pra falar com vocês, mas ó, fez assim, aí eu venho assim, ó, com a faca, e vou arredondando, pra ela não ficar quadrada, ó, pra parecer uma florzinha, né meninas? ó, vocês sabem que é, pessoa nasceu com duas mãos esquerdas aí, ó, mas gente, ó, viu? Já tá parecendo uma florzinha, então, a decoração é essa, é vocês fazerem, tipo os triângulos, e tirando os triângulos aqui, ó, da cenoura, que ela vai montando, gente, ó, uma florzinha, vai ficando a coisa mais linda, obrigada Paula, um beijo, Deus com certeza é muito maior, Deus tem muito mais, né? Deus é mais, ó meninas, então, vamos pra torta de frango, eu sei que a aula é mais demorada, meninas, mas eu quis muito trazer essa aulinha, foi um pedido das meninas aí do grupo, foram vocês que pediram lá pra mim, Gi, faz por favor de novo, faz torta decorada, então, eu tô aqui, é, pra vocês, tá? Porque, é, tudo que eu faço é pensando em vocês, às vezes eu tô lá no trabalho, gente, pra quem não sabe, eu sou contadora, tá? Eu trabalho, é, com contabilidade, eu fico o dia inteiro no escritório, nem celular direito eu posso usar, mas eu tô lá, ó, pensando em vocês, que recentei que eu vou fazer, o que eu vou botar no grupo, tá? Então, é, com muito amor que eu faço isso daqui, tá? É, vamos fazer a nossa tortinha, meninas, ó, tira o plástico de cima, tira aí, afasta o plástico, vem com a, com a bandejinha, ou com o potinho aí, que vocês forem colocar, e vira a tortinha de vocês aí, tá? Ó, aí, com cuidado, meninas, vai puxando assim, ó, o plástico pra baixo, e a forma pra cima, não tem mistério, meninas, é muito fácil, sai rapidinho. Manda um beijo pra Mira Gomes. Pra quem? Mira Gomes. Mira Gomes, um beijo, ah, tô vendo você colocou, você explica muito bem, obrigada, Mira, muito obrigada. Ó, eu só tô perguntando muito pelo valor, você vai falar no final, né? Sim, eu vou falar os preços no final, não saiam daí, mas também depois de um post lá, eu vou colocar, tá? Pra vocês os valores. Ó, olha meninas, tá vendo como é que dá certo? Tá vendo como é que fica retinho? Ajeita aí, ó, pra não ficar torto, e vamos começar a labuta do chantilly de batata. Vamos passar a colé de pedreiro aqui nessa torta, meninas, ó, lambuza de chantilly, ficar bem cremosinha. Um beijinho pra Nadir, Mãofroy. Nadir, um beijo pra você, meu amor, obrigada pela sua companhia e pela sua atenção. Meninas, enquanto eu tô aqui, quero fazer um pedido pra vocês, que eu não sei se são todos que já foram lá no meu canal se inscrever. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu posto as minhas receitas, inclusive também vou postar essa daqui lá, também vai estar salva no grupo, tá? Então eu quero pedir pra vocês correrem lá no meu canal e se inscrever, tá? Giane Cardinó, receitas pra todo dia. E também tem a página no Facebook, chamada receitas pra todo dia. Tem a página da Liliane, tá? Cozinhando com a Li, com o Y, tá? Se inscreve lá também, dá essa força, a Liliane também traz aulinhas aí pra você, no grupo, pra vocês, também é moderadora do nosso grupo Receitas de Dia a Dia. Então, meninas, eu peço isso, pra vocês irem lá conhecer, se inscrever no canal, que tem muita receita boa, tá? E lá vocês também, a mensagem que vocês mandaram pra mim lá, gente, eu respondo na hora, tá? Tô sempre ligadinha lá pra responder, tirar dúvida, mandar beijo, pra gente se conhecer melhor lá no grupo, tá? La Lucha Varista, foi alface no recheio? Não, não foi alface. Nada, é que você é no lanche americano, que ela tá perguntando, né? É, meninas, depois eu vou deixar a receita lá, mas não foi não, é presunto, queijo, picles, milho. Ó, a Diva Maria, falou que ela quer um beijo, porque a primeira vez dela tá amando. Diva Maria, um beijo abençoado é você e a sua vida, e obrigada pela mensagem, fico muito feliz. Meninas, ó, já lambuzei toda a minha torta. Essa daqui, eu vou dar uma caprichada em cima, que vocês vão ver que essa decoração aqui, eu quero que ela fique mais lisinha aqui em cima, olha, meninas. Olha que gracinha que a gente vai fazer agora. bom, pegar um papel pra dar uma limpadinha, que essa daqui sujou um pouco a minha bandeja, então, ó, sempre dá uma limpadinha aí na bandejinha de vocês, não deixa sujo, tá? Porque tem cliente, muitos clientes, eles, eles reparam isso, tá? O nosso capricho, gente, é o nosso maior cartão de visita, sempre, tá? Além da nossa, do nosso carinho e do nosso amor com o nosso alimento, tá? Ó, acertei aqui com a minha faca, quem tem espátula, usa a espátula, tá? Muito melhor. Eu não vou usar, em respeito às minhas amigas aí de casa que não tem espátula. Então, tô fazendo aí como se eu também não tivesse, tá? Fabiola Monteiro falou que você é muito simpática, Deus te abençoe sempre. Fabiola? Fabiola Monteiro. Fabiola Monteiro, simpática é você, que Deus também te abençoe, tá? Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. Um beijo. Meninas, ó, lambuzei toda a minha tortinha com o chantilly. Agora, nessa daqui, eu não vou usar muito o bico, não, tá? Ó, vou pegar a batata palha e vou vir aqui, ó, nas laterais da minha torta e vou empurrando a batata pra ela colar lá no meu chantilly, ó, pra batata palha colar no chantilly de batata. Meninas, olha isso aqui. Solene Andrade tá perguntando qual a medida dessa forminha. Qual forminha? Acho que a forminha do... Você te desenformou. essa forma aqui, vou passar pra vocês, meninas. Essa forma aqui, ela tem 25 centímetros, 13 aqui e 6 de altura, tá? E a outra forma é a mais difícil do mundo, caixa de leite. Ó, meninas. Manda um abraço pra Lucimar, gente. Lucimar? É, manda um abraço. Lucimar tá seu. Lucimar, vou mandar um abraço pra você não, vou te mandar um beijo, meu amor, um beijo pra você, um abraço e um queijo, tá? Obrigada por você estar aí. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela força de vocês. Gente, eu amo vocês, eu amo esse grupo, tá? Eu amo passar essas receitinhas, passar esse tempo com vocês. É tão bom fazer amizade, né, meninas? Às vezes a gente fica sozinha, né? Às vezes o marido não tá, às vezes o filho não tá, né? Mas a gente tem uma outra pra gente fofocar aí no grupo, mostrar as coisas gostosas que a gente faz, né? É tão bom, né? Que Deus abençoe sempre o grupo, né? E que Deus sempre coloca essas pessoas maravilhosas, maravilhosas aí com a gente. Eu amo a companhia de vocês, eu espero que vocês estejam gostando da minha também. Ó, meninas, o que que eu fiz aqui? Fui empurrando a minha batata palha, ó, fui empurrando ela contra toda a minha lateral da torta, não é pra ficar uma coisa retinha, eu quero isso daí mesmo, tá faltando aqui? a gente vai e coloca em toda a lateral, assim, sabe? Um beijo pra Rosemary Mary. Quem? Rosemary Mary. Rosemary Mary. Um beijo pra você, que Deus abençoe a sua vida. Ó, e vai ficar essa batata palha, assim, ó, em volta, tá vendo, ó? Que bonitinho. tá? Ó, Alda Neves, amiga, dá pra fazer embalagem individual para lanchonete? Sim, vou mostrar agora, vou mostrar que eu vou montar, gente, no potinho, ó, já vou montar, não sai daí, meninas. Tô deixando pro final que é só pra quem realmente quer ver, tá? É, quem que realmente quer ver, quem que realmente quer vender, ó, botei a batata palha, agora, olha que legal. Eu deixei separado aqui folhinhas de salsinha, pode ser folhinha de manjericão, pode ser coentro, gente, a folhinha que vocês quiserem. A gente vai fazer uma graça aqui em cima agora da nossa tortinha, ó, eu vou colocar a folhinha aberta, assim, ó. Hã? Vocês estão conseguindo ver? Se não tiver, me fala aí. Tá? Ó, e vou colocando assim as minhas folhinhas, ó, como se fossem galhos, assim, como se fosse, que eu vou colocar a florzinha de cenoura aqui e vocês vão entender, ó. Olha que gracinha, meninas, e olha que baratinho, né? É, tudo coisa baratinha, tá vendo, meninas? Não tem nada que, é, difícil, não, que vocês não consigam achar aí na cidade de vocês, não, tá? Eu sempre penso muito nisso antes de trazer uma receitinha pra vocês. ó, meninas, coloquei folhinhas na nossa torta. Agora, a gente vai botar as nossas florzinhas, olha, ó, que bonito, olha, meninas. Ih, peraí, que eu tô botando no lugar errado. Peraí, que eu tô botando no lugar errado. Tô doida. Ó, vou botar aqui só aqui no centro. Vou botar lá aqui não, porque aqui vou botar outra coisa. já tô, já tô ficando doida já. Não tem problema, a gente acerta, passa a faca e acerta. Ó, olha, olha lá, meninas, vê se não parece uma florzinha. Mesmo a Gi tendo duas mãos esquerdas pra fazer flor. Viu? Então, agora, eu vou pegar o bico lá, com o meu, com o meu chantilly e vou fazer uns biquinhos aqui, gente, ó. A decoração é a gosto de vocês, tá? tenho certeza que de vocês vai ficar até mais bonita do que a minha. Tá? Ó, e aí eu deixei, ó, azeitona aqui, eu vou botar em cima dos meus pinguinhos. Ó, azeitoninha sem caroço. Meninas, não coloca azeitona com caroço na torta, não, porque criança pode comer, idoso, pode engasgar, quebra até o dente. Ó, e eu tenho também tomatinho, cereja, que eu parti ao meio e vou colocar aqui em volta pra ficar bem colorido, né, gente? Porque é torta colorida que a gente quer. Então, é torta colorida que a gente vai ter. Olha que graça. Pode ser uva, também, quem gosta de misturar doce com salgado, vai ficar a coisa mais linda. Olha, meninos, foi essa decoração assim que eu pensei, que eu imaginei, que eu achei bonito. O que vocês acharam? Ó, a Rosemary Fernandes falou que vai ter que fazer essa torta também. Ah, faz sim, Rosemary. Olha, é uma delícia, meninas. Vocês não têm noção do cheiro que está aqui. O cheiro é tentador. Já estou quase comendo aqui a torta, ó. Vamos montar agora no potinho. Pra quem não viu o lanche americano, gente, olha. Olha que lindo. Na caixinha de leite, meninas. Super fácil de fazer. vai fazer? Ah, que Deus abençoe, ó. E quem for vender, que Deus abençoe muita venda de vocês. Amém, né? Ó, vou pegar um potinho. Esse potinho aqui, vou pegar as medidas agora pras meninas aí que vão fazer pra vender. É, esse potinho aqui, meninas, ele é um potinho quadrado, ele tem oito centímetros aqui, ó, esse fundinho dele aqui tem oito centímetros, tá? Ele tem quatro centímetros aqui de altura, tá bom? E a capacidade dele em ml é de cento e setenta ml, tá? Um potinho desse aqui com a torta na minha cidade é vendido de cinco a seis reais, tá? Então, assim, um lucro bem legal pra vocês aí, tá bom? Vamos começar. Pra tortinha no pote, eu pego o meu chantilly mais cremoso e coloco aqui no fundo uma colherzinha e besunto todo o fundo aqui, ó, com bastante chantilly de batata. Tá? Ó, lambuza aí, ó, o chantilly de batata, tá? Vou vir com o meu pão de forma que eu já tirei a casquinha, meninas, não precisa tirar muito pra não perder muito o pão, tá? Ó, e vou colocar uma fatia do pão aqui. Ah, Gi, mas e se meu pote for redondo? Se meu pote não for quadrado? Vocês vão pegar o pãozinho de forma e vão cortar em vários quadradinhos pequenininhos. E aí, esses quadradinhos pequenininhos, vocês vão arrumar de acordo com o formato da sua forminha. É uma dica, dica da Gi pra vocês aí, tá? Vocês conseguem colocar em qualquer formato de potinho. Pergunta da Rose Sigoli. Sim. Pode fazer com pão integral e requeijão light? Pode, pode, com certeza. Pão integral, Gi, gente, usa a imaginação. Com certeza. Quem não quiser usar maionese, usa requeijão, usa creme de leite com maionese, usa creme de leite com requeijão, tá? Vocês é que vão ditar aí o que vocês querem. Fica bom de qualquer jeito, gente. Isso aqui fica bom de qualquer jeito, não tem como ficar ruim, né? Batata, pão, frango, queijo, presunto, não tem como ficar ruim. Ó, vou montar a primeira de frango. Nosso recheio super cremoso lá, ó. Vou deixar a receita lá no grupo, ó. Eu uso aqui uma colher de sopa bem cheia do recheio, ó. Põe o recheio bem cremosinho aí em cima do pão pra molhar o pão. Então, ó, quem não viu, foi embaixo purê, pão e agora recheio. Só passa rapidinho, gente, que a Mônica Freitas tá perguntando como faz o chantilly de batata. Chantilly de batata. Botei 500 gramas de batata bem amassadinho, passei no processador a minha e depois passei pela peneira pra não ficar pedacinho, tá? Peguei a batata pura, cozinhei a batata na água com sal, amassei ou espremi bem ou passei na peneira, faz aquele purê só de batata. Depois coloquei aqui com requeijão e creme de leite. Metade mais durinha eu coloquei no meu saco pra confeitar quem quiser, isso que é opcional. A outra metade eu coloquei mais creme de leite até ficar numa consistência que eu achasse legal, ó, pra poder lambuzar a minha torta, tá? Que vocês viram aí. Então, ó, bastante recheio, não deixa lugarzinho nenhum sem recheio. Agora a gente vai vir com outro pão, com a outra fatia de pão, ó, tá? Mais pão, cobre a tortinha, amassa, vamos cobrir com mais chantilly de batata. Gente, esse chantilly de batata aqui puro é uma delícia. Olha só que mensagem linda da Maria Angélica. Maria Angélica? Que aula maravilhosa. Você é uma pessoa tão alegre e maravilinda. Ah, não me faz chorar. Que Jesus adençoe e proteja sempre em todos os momentos. Ai, gente, eu sou boba, eu vou chorar. Muito obrigada pela mensagem. Obrigada mesmo, de coração. Hoje foi um dia bem triste pra mim, na verdade, receber essa mensagem aí de vocês. Sai do meu coração eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu não vou parar de chorar pra conseguir voltar. Que Deus abençoe você. Muito obrigada pela sua mensagem. Olha, meninas, vou engolir o choro aqui. Passei bastante purê na minha tortinha, tá? Vou vir agora com o guardanapo e vou limpar a minha bordinha. Meninas, é o que eu falei antes. É o capricho de vocês que vai segurar aí que vai segurar aí, ó, o seu cliente, tá? Limpa, deixa o seu potinho bem limpinho, tá? E agora o que eu faço? Essa daqui é a de frango. Eu vou vir com um pouquinho da minha batata palha, não é muito, só quero fazer um pouquinho de decoração, ó. Por quê? Sabe aquelas sacolinhas, meninas? Sacolinha aqui no Rio se chama sacolinha de sacolé. acho que em São Paulo é geladinho, né? Outros lugares é din-din. Essas sacolinhas compridinhas, vocês vão colocar a batata palha, uma porção de batata palha dentro dessa sacolinha, tá, meninas? Pra você botar aqui, junto, o seu cliente comer a batata crocante. Não coloca só assim porque vai ficar murcha, ele não vai gostar tanto. Eu coloquei só pra decorar. aí eu vou vir com o meu bico, gente, isso aqui é opcional, tá? Ó, vou fazer uma gotinha e aí, como essa aqui é de frango, eu decorei ali com o tomatinho cereja, vou pegar metade do meu tomatinho cereja, colocar aqui e uma folhinha de salsinha. Tá vendo? Que gracinha, meninas? Pra conquistar o seu cliente, pra ele ver que você teve um capricho, um carinho, tá? Então, como eu disse antes, essa aqui, aqui na minha cidade a gente vende por cinco reais, uma tortinha dessa, tá? Ó, tampinha, olha que gracinha, tá, ó? Ah, e aqui vocês vão colocar uma etiquetinha com a data de fabricação e a validade. Essa torta são três dias de validade, não pode tirar da geladeira, sempre manter bem resfriada. Coloca seu telefone, tá? Uma etiquetinha aqui, gente, só pro seu cliente saber. Eu, quando vendia, há um tempo atrás, colocava o saquinho de sacolé com a batata, palha, crocante aqui e já colocava também um garfinho pro meu cliente poder comer a tortinha, tá? Ó, a Sandra Rodrigues falou que ela gostaria de ver o vídeo novamente. Claro, ó, Sandra, o vídeo, essas lives que a gente faz aqui no grupo, é, a gente deixa salvo lá no grupo depois, tá? Não vai perder a receitinha, eu também faço depois, tiro a foto aqui com o resultado da live e posto lá no grupo com a receita, tá? Então, a Simone depois vai estar compartilhando a live no grupo, receitas dia a dia, também vou compartilhar no meu canal do YouTube, o nome é Giane Cardinó, que é o meu nome, receitas pra todo dia. Quem ainda não conhece, dá uma chegadinha lá no YouTube, se inscreve pra me ajudar, tá? Tem muita receita legal lá, também a gente pode conversar por lá, bater papo e também tem a página no Facebook, receitas pra todo dia, que também vou colocar a receita da torta lá pra vocês, tá bom, meninas? Quem tiver com dúvida, pode me mandar mensagem pelo message aí do Facebook, pode me mandar mensagem no YouTube, pode me mandar mensagem lá no Facebook, no Instagram também, receitas pra todo dia, tá? Vocês vão me achar aí e a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá bom? Não precisa ficar com dúvida. Vamos montar o sanduíche americano agora, o lanche americano, ó, igual, começa igual a torta de frango, meninas, ó, chantilly de batata no fundo, ó, Euripa falou, Euripa Valim, Valim, você é muito especial, é muito bom ter pessoa que precisamos ter como referência, beijo grande no coração. Ah, muito obrigada, dar um beijo pra você, que Deus abençoe a sua vida cada dia a mais. Tânia Rodrigues já se inscreveu. Obrigada pela mensagem. Quem já se inscreveu? Tânia Rodrigues. Tânia, um beijo, vamos conversar por lá, hein, gente? Vamos conversar muito por lá. Ó, coloca o chantilly de batata no fundo, vamos lá pra la borda. Pãozinho que a gente já tirou a borda, tá? Amassa o pãozinho um pouquinho, meninas, não é com força, tá? É só pra ele assentar. Vamos pegar o recheio que a gente fez, ó, uma colher bem cheia, meninas. Ó, espalha, gente, que cheiro gostoso. meninas, quem viu a torta grande aí, viu que a Gi fez rodelinhas com o pepino em conserva. Quem for usar pra fazer a tortinha, pica ele e põe junto no recheio, tá? Vou colocar as rodelinhas aqui só pra não descaracterizar aí a nossa tortinha sem o picles. mas eu aconselho quem for fazer pequena a picar e colocar, misturar no recheio. Quem não for usar não precisa, tá? Que eu sei que muita gente não gosta do picles, tá? Ou pode trocar também pelo palmito. Gente, imaginação aí de vocês, tá? Vocês vão colocar quem gostar. Isso aqui é a minha é a minha dica aí pra vocês, tá? Então colocou o recheio, vamos vir com mais uma fatia de pão que está sem a bordinha aí, ó. O que que aconteceu? Ficou uma parte ali, ó. Então a gente vai remendar. Vamos remendar, vamos pegar aqui, cortar uma fatia, pegar emprestado do amigo ali, ó. Remendou. Aperta, aperta bem, e vamos agora com o chantilly de batata cremosinho. Ó. Ó, aí vocês vão passar bem aqui por cima, cobrir todo esse pão com o chantilly de batata pra esse pão não ressecar, tá? Cobre bem. Vamos vir com o nosso papel pra gente limpar o nosso potinho, meninas. Lembra do capricho, ó. Lembra, ó, de limpar em volta, tá? Ó. Meninas, vocês estão gostando? o que vocês estão achando? O que vocês estão achando? da gira? Ó. ó, ó. Beleza. Passei aqui, ó. Agora eu vou vir que eu deixei aqui junto com as minhas frôs, com as minhas frôs de cenoura, deixei umas cenouras raladinhas, ó. Vou botar aqui por cima. Ah, gente, fica tão bonitinho. Faz aí, ó. Faz pra vender, faz pra comer, faz pra dar de presente, né? Quem trabalha aí no escritório, numa fábrica. E, ó, vai vender tudo. Ou fazer mesmo pra dar de presente, né? O pessoal vai amar. Vocês chegarem assim na hora do lanchinho, né? Uma tortinha assim. Ah, não tem quem não goste de um mimo desse? Ó, coloquei uma cenourinha raladinha. Agora eu vou vir aqui com o meu bico. Vou fazer um pinguinho aqui, ó. Uma caminha, tá? E agora vou colocar aqui, ó, uma azeitoninha. Quem quiser fazer uma florzinha pequenininha de cenoura e botar aqui também pode, tá? Ó. Também gosto de colocar uma um verdinho aqui, ó. pra fingir que é uma folhinha. Uma folhinha de salsinha. Ó lá, meninas. O que vocês acharam? Eu acho que fica tão bonitinho. Daniele Bernardi falou perfeito. Parabéns. Ah, muito obrigada, Daniele. Que Deus te abençoe, meu amor. Ó, a Lela Almeida falou que é a primeira vez Lela e que ela amou. Gostou, Lela? Que bom. Glória a Deus. Cristina e Lira falando que eu tô amando. Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe também. Olha, meninas. Como que fica? Tá? Então, deixa eu endireitar aqui pra gente poder encerrar. Já tá acabando. Infelizmente. Por mim, eu ficava aqui, gente, até de madrugada batendo papo com vocês. Sabe? Ó, colocar aqui o resultado que dá uma salvinha. Tá? O que vocês acharam? Vocês gostaram? o website está falando pra você passar a receita, mas você vai estar na descrição, né? Sim. Vou colocar, já já vou fazer o post aí no grupo com a receita, com as quantidades, quanto rende, tá? Não vou deixar ninguém com dúvida. O custo, eu falei, né? Essas aqui aqui na minha cidade, ó, do potinho, a gente vende de 5 a 6 reais, tá? Essa grande aqui, ó, que foi a de 25 centímetros, tá? Ela não é muito pesada, não. Não chega nem dar um quilo. Essa torta aqui, ela é vendida de 30 a 40 reais essa torta aqui. Porque ela dá mais ou menos de 10 a 15 fatias, tá? Pra um lanche. Essa pequenininha aqui, gente, da caixa de leite, nem existe aqui na minha cidade, ó. Eu vi isso aí numa aulinha e eu resolvi trazer pra vocês. É uma novidade essa, vocês montarem. Essa daqui, gente, vocês fazem mais ou menos um cálculo aí. Eu venderia essa daqui de 25 a 35 reais, tá? Ó, e muito bem decorável. Vale, gente, vale até mais, tá? Eu dei os ingredientes, o cálculo pra uma receita completa, tá? Essas quantidades que eu coloquei aí. Vai dar pra fazer de 3 a 4 dessa daqui e duas dessa daqui, tá? E quem for fazer só no potinho, dá pra fazer de 15 a 18 tortinhas. Então, meninas, o lucro vai ser bem legal, tá? Pode ficar tranquilo que vocês vão ganhar bastante grana. Quem for fazer pra festa de aniversário, meninas, porque encomendar é caro, né? Agora, a gente fazendo, a gente gasta pouquinho, a gente decora da forma que a gente quer e é aquilo, meninas, a gente que fez, a gente que sabe, né? Sabe o que que colocou, sabe a higiene que a gente tem, né? E quem vai comer as pessoas que a gente ama, elas gostam muito mais de comer aquilo que a gente faz. Então, faz aí pra vender, faz pra dar de presente, tá? Meninas, eu agradeço muito a companhia de vocês. Eu amo do fundo do meu coração todas vocês, eu adoro a companhia de vocês lá no grupo, adoro a companhia de vocês lá no meu canal Gianni Cardinó Receitas pra Todo Dia, adoro a companhia de vocês lá no Facebook Receitas pra Todo Dia, amo todo mundo que pede amizade pra mim lá no meu Facebook Gianni Cardinó, eu quero agradecer do fundo do meu coração, pedir desculpa de novo pela outra live que a gente não conseguiu finalizar, vou postar a receita lá no grupo daqui a pouquinho, tá? Quem tiver dúvida, pode mandar pra minha mensagem que já vou responder, se não responder hoje eu respondo até amanhã, um beijo, não esquece de se inscrever lá no canal Gianni Cardinó Receitas pra Todo Dia, não esquece de se inscrever lá no canal Cozinhando com a Li com Y, que é a outra moderadora do grupo, meninas, fiquem atentas aí no grupo que eu tô sempre postando as receitas, tá? E que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê em dobro toda a alegria que vocês me dão estando aqui comigo, me fazendo companhia, mandando essas mensagens lindas, obrigada de coração, vocês são maravilhosos, eu amo a vida de vocês, obrigada Simone Dias por abrir um espaço pra nós, um beijo pra todas vocês, fiquem com Deus, tchau e boa noite, depois eu posto como é que ficou por dentro lá no grupo, tá? Porque se eu cortar agora não dá pra gente tirar foto. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!